Por favor, entra o mais rápido possível. Mas tem que entrar. Não tem como ele fechar, porque tem o altar? Tem sim, cara. O world reset em 153 segundos. Tá aqui. Dia 5, todo mundo morto. Eu não morri. Porque você ainda não entrou no server, só tem eu e eu tô morto. Você entrou? Tá carregando. Aí. Boa, Marvin. Você sabe onde é que tá a parada? Sim. Eita, porra, passou um minutinho. Eu tô morto, mas eu sei onde ir. Fica esperto. O que eu ia te falar, você pode só pegar umas tochas e vir buscar pelo menos o Gloomer, cara. Eu tô bem no começo do bioma de inferno, tá ligado? Inferno não, só que a Dragonfly tá aqui do lado, cara. Eu não sei onde fica isso. Não vem, não vem. Eu vou só ver um negócio que eu achei estranho. Eu vou lá no altar. Beleza? Daí eu vejo o resto. Tem uns negócios que eu tô achando que tem que ser tipo umas paredinhas de Gloomer no meu mapa. Era bug. Beleza, eu tô indo lá tentar me reviver. Tá aparecendo um mod aí pra você já de ver vida essas paradas? Não. Só pra você? Quer dizer, só pra mim? Não, eu não botei nenhum. Só tá pra você. Ah, entendi. Dá nada. Depois a gente vê isso aí, então. Eu só sei que daqui a pouco começa o inverno. Falta seis dias, cara. Nossa, mas já? Sim. Nem lembro o que eu ia fazer. Poxa, Marvin. Cara, deixa eu lembrar onde eu atarde o porquinho. Nossa, cara. É muito longe, Marvin. Cacete. Mano, é muito longe esse altar de porquinho. Puta merda, cara. Ai. 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 Nossa, tem uma árvore aqui. Todas as olhas aqui. Mas é o seguinte. Você pode levar, tipo, alguma coisa lá no altar de porquinho, tipo uma tocha? Aonde? No altar de porquinho. Pega. O que fazer, mano? Porque eu não sei quando eu chego lá. Se eu chegar lá de dia ou de noite, eu tô ferrado. Aqui perto dos porcos tem muita coisa de comidinha, cara. Hum. De berry, tá ligado? Uhum. Tô indo. Eu podia tentar usar a minha forma fantasma pra achar pântano. Teleportei pra trás. Tá, porra. Acho que eu não consigo entrar em armhole. Não, isso você não consegue quando você tá... Fantasma, né? Vamos, fantasminha. Vamos. Oh, oh, oh. Tô seguindo. Tô seguindo. Mal de dragonfly. Tô seguindo. Ah, puta, volta. Nossa, eu tô dando uma volta errada aqui. Mano, é muito longe. Puta merda. Puta merda. Puta merda. Puta merda. Perdei três anos aqui no vídeo só indo até o altar, cara. Que merda. Muito bosta. Nossa, cara. Quanto sapo tem aqui perto da nossa base, né, mano? Puta caralho. É, mas você tá lá na nossa base? Tô passando perto. Tem que dar a volta, lembra? Tô por aqui, velho. Você tá aí já? Você tem tochas, essas coisas? Uma tocha. Vou precisar. Só uma? Só uma. Hum, beleza, então. Vou aceitar a volta aí, mano. Tipo, eu cheguei aí, a gente corre pra casa. E depois vou buscar o gloomer. Fazer a missão... Mas antes de você morreu, foi no dragonfly? Dá pra você catar o item? Sim. Eu só não posso, é tipo, deixar que ele me perceba. Você pode ir comigo, né, assim, me ajudar. Tipo, distrair ele enquanto eu pego as coisas. Ah, tá bom. Ah, pode me ajudar, né, mano? Por favor. Ué, falei que sim, tá bom? Ah, então tá. Tô chegando já. Tá perdendo sanidade por minha causa? Claro, né? Eu vou voltar pra casa, rapidão. Não vai pegar seus itens. Eu vou pegar outro dia, cara. Não dá agora. Eu tenho tocha. Mas, cara, eu me ferrei porque eu não tinha visto a dragonfly. Passei do lado e ela me acertou. Entendeu? Foi esse o problema. Vamos correr pra casa, eu me equipe lá e eu corro de volta lá. Cara, eu quero aproveitar esse inverno pra fazer... Como é que fala? Nossa, a gente não tem tanta comida, mano. A gente tem que estocar mais. Sim, a gente tá com muito pouca comida, cara. Partiu uns com o elefante depois? Ok. A gente precisa de mais um pra fazer ela. Esse wormhole não leva pra perto de casa? Não sei. Deixa eu ver. Aproveitar. Leva sim. Leva nada. Onde é que a gente tá? Ah, não. Mais perto que da última vez, cabeção. Sei que minha sanidade tá uma merda. Culpa de muro player. Muro player? Não sei. O meu ping tá ruim. Tá ruim o teu ping? Ô, mano, fica perto de mim antes que... Tô correndo pra base, já acendei com o cocô. Ai, porra. Tem madeira em algum lugar aqui? Tô chegando. Nossa, essa merda. A gente ficou louco muito, né, cara? Eu tô lagado. Sério? Ó, a gente tem uma Dragon Fruit. A gente precisa fazer a parada do passarinho. Sim, a gente tem que fazer rápido essa merda. Só que eu não achei pântalo. Cara, faz uma lança pra mim. Se tiver como. Calma, tô cuidando da plantação. Beleza. Precisa fazer a lança mesmo? Lança precisa de dois gravetos e uma corda. Beleza. Dois gravetos. Deixa eu ver a corda. Cadê? Tem mim. Estão... ...sementes. Do caos. Mas sai do bolo. Calma, moleque. Fazer uma lança pra mim. Tem flores? Não. Não tem flor na geladeira? Não. Não sei. Não tem. Ninguém me viu comendo, tá? Não comi, não sei de nada. Nossa, tá quase estragando. A comida era um fogão. Caramba, sério? Sério? Ah, acho que era isso que eu tinha que fazer. Não, eu esqueci. Puxa. O que que tava estragando? Umas carnes. A tromba do Coelho LaFonte daqui a pouco vai zoar. A gente vai fazer... Cara, vamos, tipo, tentar achar rápido o pântano. Eu vou lá buscar o gloomer. Tentar achar rápido o pântano, cara. E daí correr pro... Pra tentar pegar Coelho LaFonte pra fazer duas vestes, né? De... De frio. E a gente tem que fazer a thermal stone também. Daqui a pouco aparece essa porcaria. Cinco dias pro inverno, cara. Que merda. Planta o máximo que eu consegui, cara. Cole tudo e vai plantando. Senão a gente tá fudido. Tô fazendo isso. Meu lag não me deixa. Você tá muito lagado? Aparentemente, mas eu tô de boa. Tá bad ali, tipo, client performance. Mas o meu coisa tá super de boa. Eu acho que é... Teu host, sei lá. É, minha internet tenda meio ruim esses tempos. O que eu tô fazendo? Sou burro pra caralho. Nossa, o que que eu fiz aqui? Vou lá, missão, buscar Gloomer. E não morrer. Tô fazendo as comidas aqui. Uhum. Próxima vez, colocar o mod do mapa. Que é uma merda. Que abriu o mapa toda hora que eu estiver andando. Corre, curo. Vai, Baris. Vai, curo. Vai, curo. Corre, curo. Vai, curo. Bom. Deixa eu ver. Daqui a pouco eu chego lá. Não. Isso é o quê? Não. Peguei duas flores pra melhorar um pouco a minha sanidade, que tá chato já. Oi, senhor porco. Tudo bem com você? Pau no seu cu. Não, Zé. Tô nervoso. Cara, acho que eu vou fazer a roupa do... Do coala fund. O negócio tá estragando. Então faz. Pode fazer. Ela não gasta mesmo. Daí a próxima a gente vai caçar outro. Né? Precisa de oito... Oito teias. Caralho. Tem um seis só, mano. Ih, fodeu. Ixi. Não dá pra fazer, não. A gente vai ter que pegar teia. Não sabia que o inverno já tava tão perto, cara. Puta merda. Chegou mais rápido. Sei lá, véi. Ah, fuck, mano. Sai de perto dos meus itens, Dragonfly. Uu, tem uma pegada de colo afante aqui perto. Ai, ele me achou. Sai. Tem uma pegada de colo afante. Não, mano. Sai de mim, cara. Como é que esse bicho me acha tão fácil? Ah, você tá de zoas, né, mano? Ai, trollou. Eu devia ter vindo contigo. Mano, mas tipo, esses bichos não eram tão rápidos, cara. Que bosta. Mas onde o Dragonfly, mano? Nossa, a gente tem as carnes de... Coelho, né? Temos. Deve estar tudo podre, já. Vai ter que ir junto buscar a merda do meu gloomer. Que saco. Tá, cola aí em casa que eu faço. Você vai fazer o teu Teo Heart, mas você vai perder sua vida. É, né? Porque o Kuro Player morreu de novo. Ah, você acha que eu matei de propósito agora, né? Com certeza. Claro, obviamente. Obviamente. Eu olhei a Dragonfly, me dá um tapa no meio da cara. Que bosta, cara. Bicho do inferno esse Dragonfly, véi. O gloomer que eu queria não consegui pegar. E ele não sai de perto dali, cara. Fiquei... Nossa, puta que pariu, mano. Chegando em casa já. Morrendo sem parar. Porque Kuro Player gosta de dar uma zoiada na Dragonfly. Vai fazer... Vai fazer... O capacete lá de coelho. De coelho? É que tem coelho lá. Tem como fazer capacete de coelho? Acho que tem. Essa eu não sabia. Falando nisso, você viu as traps de coelho? Deve ter pego. Então, acabei de falar essa. Eu peguei um onda de coelho. Ah, tá. Você rearmou? Rearmei. Beleza, então. Olá. É, dá pra fazer o opção de dois coelhos inteiros e twigs. Pra fazer o coração lá pra me reviver? Não, satanás. Me revive! Calma, porra. Você morreu? Não, não. Tô pedindo me reviver porque eu tô vivo. Ah, é. Não sei o suficiente. Ah, não. É teu, teu heart que é pra fazer. Isso. Obrigado. Porra, eu tô com 19 de vida. Qual a minha meatball? Ah, agora eu soubeu pra 22. Grande diferença. Ó, já tem orelhinha de coelho pro frio. Beleza. Ai, ai, véi. Meu gloomer. Triste. Pegar umas flores aqui antes que a sanidade morra. Missão resgate e o gloomer vai se... Tem uma pegada de colafante por perto. Dá pra gente tentar isso, só que eu tô sem vida. Ainda. Não, não vamos, não. A gente precisa... Tenta... Tem que... Ah, você tem que tentar matar... É, formiga. A aranha? Sim. E precisa de mais duas pra fazer o negócio com o alafante. O negócio vai estragando. Vê o Thermal Stone. Ah, é facinho de fazer. Ouviu? Vê como que faz Thermal Stone, eu não sei. É só pedra. Só pedra? Então tá de boa. Pera. Não, calma. Fala nisso, tem gears dentro do baú? Tem duas aqui comigo, eu vou falar pra você upar. É, deixa eu comer elas. Caralho, mano. Eu comi tudo, recuperou tudo que eu tinha, cara. Tipo, recuperou pra caralho a minha vida, as coisas. É, né? Enquanto isso, eu tô sofrendo aqui, assim. Marvin! Ah! Eu da puta. Eu tava vendo fazer o... O cara não cuida do horário. Ah, eu tenho que fazer tudo agora? Tem. Querido. Tem, porque eu tô morrendo. Ah, eu não, né? Não tenho fodendo os 30 de vida. Come. Vai aumentar um de vida. Só preciso de picareta, flint. Você não tem aquele negócio de aranha? Tem, mas ele rila 8 só. Então, faz alguma coisa de comida. Quer dizer, pra comer aquilo, eu ia rila. Mas não coisa é nada, mano. Tá, você quer continuar com isso de vida aí? Deixa eu ver como é que faz o sandubão. Deixa eu ver o negócio. Deixa eu ver o sandubão. Ô, caramba. Sandubão, sandubão. Cadê o sandubão? Precisa de perna de sapo, qualquer cogumelo e duas twigs. Você faz o sandubão. Ele recupera 20 de vida. Quê? Cogumelo, perna de sapo e dois twigs. Ah, não tem cogumelo nem perna de sapo. Sapo. Nossa, o que mais tem perto é sapo, a gente não tem perna de sapo. Que bosta. Também, a gente usou tudo pra fazer outras paradas. A gente usou tudo pra comer. É, né, Muro? Ué? É, ué? Não posso comer agora. Não, galera, o Marvin tá me marcando. Não, não pode. Tá me marcando. Tá me marcando. Quer que eu come, quer que eu faça? Outra dragon. Boa, guarda essa dragon fruit. Ai, meu Deus. Eu vou pegar a comida, cara. O gloomer, ele vai sobreviver. Calma, vai atrás da pegada do palafante. Eu? Daí você tanca agora. Beleza. Me dá uma lança. Você não fez ainda? Lembra que eu morri? Eu tava com a lança. Ah, é, né? Não, eu preciso de corda. O que mais? E um flint. Refine. Cadê a parada? É a lar. Você tem uma chestplate aí? O relin salve precisa de dois ashes. Eu nem consigo. Ah, ashes é só você queimar qualquer coisa no chão. Tipo um itemzinho. A gente tem pouca madeira. Tem um machado aí? Ah, eu tinha toque no meu inventário. Nossa, fez ratatouille, mano. Uma merda essa comida. Não tem mais o que usar. E, caminhãozão de minha rola, viu? Vai tomar no cu. Nossa senhora, véi. Marv tá pistolando. É, você tem um peitoral aí então pra me tancar? Obrigado. Eu vou seguir a pegadinha. Ah, sapos. Ah, não era pra eu ir. O sapo quase me pegou. Peraí, tem que ver. Onde você tá? O regenerar 20 de vidro. O ratatouille que você comeu? Não, relin salve. Ah, sim. É que nem o sanduí. Calma, eu preciso me armadurar também, né? Caralho, isso é muito precoce. Você falou, segue a pegada. Eu tô seguindo. Tá. Nossa, o Spice Chile regenerou. Eu não sei quando eu errei. Ah, você comeu. Spice Chile, eu achei que você tinha pego. Como é que fala? Ratatouille. Ratatouille é uma bosta. Quero fazer uma armadura. Ih, Marvin, tá sumindo a pegada. Tá sumindo, vou ter que seguir. Ah, eu preciso de mais uma madeirinha. Achei outra. Eu vou ter que seguir. Pra eu não perder a trilha. As corlinhas. Faz o seguinte, que a coisa eu espanto ele pro lado de casa. Pode ser? Pode ser. Tem Spear. Hum, caçando coelha forte. Agora fiz. Ae, agora eu estou armadurado. Armado e perigoso. Cadê essa pegadinha? De coelha forte. Achei. Tô sem tocha. Tá ficando de noite. Eu não fiz tocha. Achei o coelha forte. Mano, vai atrás de aranha. O negócio vai estragar. Boa no colafante. De mais duas, três. Eu tô levando ele pra casa. Quem? Você já ficou com o colafante? Já. Eu tô levando ele pra casa que ele dorme e a gente mata ele dormindo. Fodeu. Comei esse bagulho de colafante. Você comeu? É, recupera bastante vida. Mas ele vai apodrecer, mano. Sim, sim. Eu falei que bom. Você recupera bastante vida. Olha o colafante tá chegando. Então... Pode comer. Assa e come. Ele recupera bastante vida. Essas paradas. Olha, o colafante tá aí, tá? Só ele dormir, então. Aham. Não chega perto dele. Só deixa ele ali. Ele cagou ali. Aham. Falta quanto tempo pra noite? Cozão da porra. Aham... Tem um machado aí pra mim? Não. Não? Deixa eu fazer um. Fica de olho no colafante ali. Você que tem mais visão. Ué. Usa o ultramide pra jogar.